Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, uma ótima semana para você. Muito obrigado pelo carinho, obrigado por vocês estarem aqui no nosso canal, que só cresce graças a vocês. Chega logo fortalecendo no like, manda o dedo no like, que é muito importante para a gente poder crescer cada vez mais. E você receber os nossos vídeos, comenta de onde você está falando, o que está acontecendo com o Vasco nessa reta final. Compartilhe o nosso material, manda para outros vascaínos que você conhece nas suas redes sociais, porque eu vou falar sobre a semana decisiva do Vasco, o jogo com o CSA. Dá para subir, torcedor. Os adversários diretos do Vasco também vão se enfrentar. Tem Goiás e Botafogo amanhã, lá em Goiânia, dois adversários nossos. O Havaí tem jogo difícil fora de casa, a gente pega o Botafogo, tudo isso e muito mais, sem nenê na sexta contra o CSA, que eu vou falar daqui a pouquinho. Roda a vinheta aqui e volto para falar com você, mas... Ah, Lucão... Vamos voltar a falar daqui a pouquinho. Até já! Música Aí sim, papai! Falei que era super rápido, rodei a vinheta e já voltei com vocês aqui para a gente bater papo e falar muito do nosso Vasco. Olha, primeiro recado que eu quero dar para vocês, anota a nossa agenda aí que vai ser diferente essa semana, porque tem a estreia do Vasco no Mundial Beat Soccer lá na Rússia. E, claro, eu vou transmitir, eu não vou deixar. O Vasco está sempre junto com a gente aqui, o canal é feito para você, torcedor. Então, é olho na TV e conectado no Fanático Vascaíno. Primeiro compromisso, primeiro compromisso é na quarta-feira, 11 da manhã. Vou abrir 15 minutinhos antes, diante da equipe do Nacional do Paraguai. Então, Vasco Nacional e você vai curtir aqui. O segundo é Vasco Levante na quinta e o terceiro, o Vasco Locomotive na sexta. Todos eles você vai acompanhar aqui. Detalhe, na quinta-feira, o nosso Fanático Cash, que é o programa que nós temos todas as quintas, uma da tarde, ele excepcionalmente começa às duas. E o Donizete, aniversariante desse domingo, vai ser o nosso convidado. Beleza? Conto com a sua audiência aqui no nosso canal. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o jogo de ontem. Barra já emendando a semana, uma semana importantíssima para o Vasco, que começa amanhã. Porra, como assim, Azevedo? Sim, jogos que nos interessam, CRB e Curitiba é um jogo que interessa. Olha o Curitiba, está a 10 pontos, Azevedo. Ainda não classificou. Está ali no bolo. Quem fizer 64 primeiro chega. Se o Curitiba começar a perder de novo, não bate 64. Então, tem que torcer contra também. Goiás e Botafogo. Aí está um jogo que divide opiniões. Ah, o melhor dos mundos é o Botafogo ganhar, segura o Goiás 52. Perfeito, porque o nosso alvo é o Goiás. Difícil o Botafogo ganhar fora? É. Impossível? Não. Claro que não. O futebol está aí para mostrar isso. Porém, se a gente olhar a tabela, a gente vai observar que o Botafogo, nos últimos três jogos, tem duas vitórias e um empate. Enquanto o Goiás, nos últimos três, uma derrota, um empate e uma vitória. E ele vem de um empate, inclusive. Então, é um jogo que tem cara, cheiro de empate. Ruim? Não. Para o Botafogo, ele soma um, vai a 56. O Goiás vai a 53. O Vasco tem 47. Não tem negociação. O jogo com o CSE é para ganhar. Ganhar, atropelar e acabou. Vai a 50. Fica a 3. 3 do G4. E a 6 do Botafogo. Sendo que a gente pega o Botafogo. Então, pode trazer o Botafogo para ficar 3 pontos. Ah, mas tem o CRB na jogada que pega o Coritiba. Porra, jogo difícil para o CRB. Se ele arrumar um empatezinho aí, já está de bom tamanho para ele. Se não perder, vai a 51 ou fica nos 50. Então, ele não vai ser o nosso alvo. Se perder e o Vasco vencer, acabou. O Vasco já ultrapassa. Empata em pontos com o CRB, mas ultrapassa no número de vitórias. É claro que essa matemática toda vai mudando rodada a rodada. Hoje a gente olha o site do Tristão Garcia. 15% a chance do Vasco subir. Para a Série A, era 17, caiu para 15. Mas rodada a rodada, isso vai mudar. Quando começar essa rodada agora, já amanhã, com esses jogos que eu falei. Na sexta, tem outro jogo que nos interessa. Que é o do Havaí, diante do Operário, fora de casa. Havaí com 53. Havaí e Goiás não foram, não. A nossa briga, para mim, é com esses dois clubes. O Botafogo está um pouco mais desgarrado. E é o único que a gente enfrenta da frente. Então, a gente pode aproximar o Botafogo. Mas, Botafogo e Curitiba, para mim, vão classificar. Agora, Havaí, Goiás, CRB, Vasco, Guarani. Está todo mundo embolado ali, parceiro. A gente pega o Guarani. A nossa sequência é... CSA, sexta-feira, sem o Nenê. Suspenso. Terceiro cartão amarelo. Menos mal, porque o jogo é em casa. Com a torcida, vai ser o Nenê fora de campo. Se é a torcida que vai empurrar esse time. Guarani fora. Botafogo em casa. Os três próximos jogos. Depois, tem Remo em casa. Ou seja, dois jogos em casa. Dos quatro próximos, três o Vasco faz em casa. E pega um Guarani, que tomou a sapatada do Confiança dentro de casa. O Guarani não vence a dois jogos. O Guarani, nessa rodada, pega o Sampaio Correia. Toma outra porrada. Irmão, a gente vai pegar o Guarani. Pneuzinho e murcho. Murchinho, murchinho. A gente tem que vencer o CSA. E se a gente olha a tabela do Vasco, os últimos cinco jogos, o Vasco e o Havaí têm as melhores campanhas do G6. São esses dois times. Três vitórias, um empate e uma derrota. Ou seja, de 15 pontos disputados, esses dois times ganharam 10 pontos. Não está ruim. Campanha dos times que estão na frente. Melhor que o Botafogo. Botafogo, dos 15 últimos pontos, fez 8. O Vasco fez 10. Na corrida de recuperação, o Goiás fez 7. O CRB fez 5. 6, perdão. Tem 3 empates e uma vitória e uma derrota. O Coritiba, por exemplo, tem 5 pontos, uma vitória e dois empates e duas derrotas. Então o Vasco está numa corrida de recuperação. A distância já foi maior para o G4. Já foi 10 pontos. Agora ele é 5. É grande? Claro que é. Mas já estão 7 rodadas, torcedor. E eu falei durante a semana passada, é só pegar os vídeos. O Vasco tem 2 jogos para negociar dos 8. Porque eu incluí o Náutico do jogo, né? E para mim era o jogo com o Náutico e é o jogo com o Botafogo. Se o Vasco empatar em casa com o Botafogo, para mim, faz parte do jogo. Desde que tenha vencido o Guarani fora. Venceu o CSA, venceu o Guarani. Aí esquece. Vai vencer o Remo em casa. Vai vencer o Vitória em casa. Vence o Vila Nova. Aí, meu irmão. Negociou o empate com o Botafogo? Pode até nem precisar do jogo do Londrina. 63 pode subir. A conta continua sendo 64. Mas é rodada a rodada, torcedor. E o sofrimento vai continuar. Mas tenho certeza que você, torcedor, irá a São Januário, na próxima sexta-feira, apoiar o time. Por que não vira as costas? O torcedor do Vasco jamais virou as costas para o time. Em nenhum momento da sua história não seria agora. Ah, mas o time é fraco. O Lucão falhou. O Zeca não jogou nada. O Porrazaga falhou. O Morato foi mal. O Peck foi mal. Tudo isso a gente discute. Tudo isso a gente debate. Porém, é com esse time que nós vamos até a reta final. Porra, fiquei pistola durante o jogo com o Lucão, cara. Mandei mesmo. Porra, beleza. É do jogo. É a reação do torcedor. O canal é para isso, torcedor. Eu represento você, torcedor. E você já percebeu isso. Aqui é o canal do torcedor vascaíno. Daquele que gosta do Vasco, que ama o Vasco. Agora, a gente olha o cenário para frente. Tem grandes possibilidades, sim. Tem grandes possibilidades, sim. Vou pegar o Havaí. Olha só. O Havaí joga fora de casa como operário. Perfeito? Vou pegar aqui a próxima rodada. Aí o Havaí tem o Brasil de pelotas fora de casa. Aí alguém vai dizer assim, porra, Azevedo. Brasil de pelotas é o último colocado. Ganha de ninguém. Porra, só perde, só perde. Beleza, está virtualmente rebaixado. Ok. O Confiança, que também estava virtualmente rebaixado, pegou nos últimos três jogos e sapecou três vitórias. Por que não? Por que não? O campo é uma porra, um pasto, é ruim pra cacete. Por que não pode arrumar um empate, tropeçar? Então, por isso que eu digo que a vaga do Goiás e do Havaí, as vagas não estão garantidas. E ali o Vasco pode chegar. Concorda comigo, torcedor? Então, deixa o seu like. Comenta aqui. Você pode discordar e fique inteiramente à vontade, porque o espaço é nosso. E olha, está vendo aqui? Sabe qual é a verdade no futebol? É a bola na rede. A hora que a bola entrar, a parceira esquece. Porra, cirúrgico, o Vasco, dois gols. Você estava feliz da vida. O Pedrão, da Dental, PHS, falou isso durante o jogo. Falou, Fábio, se o Vasco estivesse perdendo 2x0 e empatasse, o ânimo do torcedor estava renovado. Porra, o Vasco reagiu. É que o Vasco sucumbiu, sofreu a pressão e perdeu 2 pontos. Trouxe 1. Mas foi fora de casa com o Náutico, que vinha de 3 vitórias seguidas. Então, se você parar para analisar, torcedor, não acabou não. Pensa assim. Tem gente que quer que você largue, por N motivo. Mas pelo Vasco, eu estou junto e estou junto com vocês. Ótima semana. Hoje tem live, hein? Oito e meia da noite a nossa resenha vai comer solta. Tudo nosso. Vamos juntos. Aqui é o lugar de fanático vascaíno. Oito e meia da noite.